Meu coração tá batendo Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração bobo, coração coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Eu disse bobo, 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 bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração E vamos agora todo mundo de repente, todo mundo se oriente batendo a palma da mão A gente se ilude dizendo já não há mais coração Eu disse povo, 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 bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração É fogo, é bola, balão São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração É fogo, é bola, balão São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto